Odopia 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 Salve a rainha do mar Salve a rainha do mar A onda do mar rolou A onda do mar rolou A onda do mar rolou E a onda do mar rolou 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 E salve a rainha do mar 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 Mamãe é machá A onda do mar A onda do mar A onda do mar A onda do mar